Oi, eu sou a Raquel Pianta, sou musicista, eu venho de uma família com alguns músicos e isso fez eu ter o meu primeiro contato com a música, que pelo jeito vai ser até o fim da vida. Meu pai é músico, ele é guitarrista da Graforreia, entre outros projetos, ele me deu de presente um violãozinho de criança e aquilo ali fez eu começar a tocar e desenvolver toda essa parte musical e eu passei desde esses meus 5, 6 anos até o início da adolescência cantando e tocando violão, criança ainda eu já comecei a compor, que sempre foi uma das coisas que eu mais gostei em fazer na música. Com os meus 12 ali, aquela pré-adolescência, eu passei a conhecer coisas mais elétricas, mais guitarrísticas e isso se deu muito com a chegada da Vula Vim na música. Em 2002 eu tinha meus 11 para os 12 anos e aí eu vi aquilo ali acontecer assim, a mina andando de skate, tocando guitarra, depois eu descobri que ela não é muito boa guitarrista, mas na época aquilo ali era muito legal. E aí eu decidi ter uma guitarra e aí eu comecei a tocar a guitarra, comecei a tirar as músicas sozinha e depois disso daí não teve mais jeito, daí aquilo ali se tornou algo fundamental em mim e depois entrou a pitch também no meio dessa influência toda e eu com meus 14 anos comecei a pirar nisso e não teve mais jeito. Daí eu sabia que eu não ia fazer uma coisa diferente a não ser música. Eu entrei na faculdade de música em 2012, ficou bem claro que não tinha outro lugar para eu ir mesmo, eu não ia ser tão feliz, eu não ia ter foco o suficiente para me manter. Daí eu comecei a estudar para música, na época não tinha ainda música popular, então eu tive que me virar indo para o piano, para o teclado, para fazer composição. A gente descobriu que ia ser desenvolvida música popular dentro da URGS e que eu poderia fazer a prova com o meu instrumento de criação, que é a minha língua mãe, que é a guitarra. Daí eu fiz a prova com guitarra, passei, entrei para a primeira turma de música popular na URGS. Eu fui a primeira guitarrista, mulher da URGS, a entrar e a me formar. Eu sou professora do grupo vocal das Batucas, professora e coordenadora, e as Batucas é um projeto da Biba, né, que é a mãe da minha irmã, que é uma escola de música de bateria e percussão, mas que hoje se tornou uma escola para mulheres, para as mulheres se sentirem livres e tranquilas de poder ser quem são, para conhecer novas mulheres com novas histórias e fazer música, né. Eu tenho outro projeto, que é o projeto do meu coração mesmo, porque traz muito da minha alma, das minhas composições, que é a Hibisco, e eu divido esse projeto com mais três caras maravilhosos, o Ian Maia, o Johnny Oliveira e o Guilherme Ball. É uma banda de pop rock, agora está saindo o financiamento coletivo da Hibisco para a gente lançar o primeiro álbum. É uma banda que eu coloco muito de mim, porque eu espero muito dela, assim, eu tenho plena consciência do que a gente faz, da qualidade dos guris, da minha qualidade, das nossas composições, e o nosso show, o nosso show é bom pra caralho. Eu ando escutando muito Rita Lee, a gente está com um projeto de imersão das Batucas, que é especial Rita Lee. Eu acabei escutando mais do que o que eu vinha escutando, obviamente, com a passagem dela, isso acabou se tornando uma coisa mais simbólica. A sala do grupo vocal das Batucas se chama Rita Lee. A minha recomendação, assim, de o que ouvir, Rita Lee, porque estou, assim, respirando, e cada vez sendo mais certeza que é uma das mil maravilhas que a gente tem aqui no Brasil. A sala do grupo vocal das Batucas se chama Rita Lee.